Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos, pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games está trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube Eu vou trazer um vídeo pra vocês rápido Vim também aqui nesse vídeo pra ser mais sincero pra vocês Dá uma satisfação, porque a gente tinha... Pra quem assiste os vídeos aqui no canal sabe que eu estou de mudança Atualmente eu tô até na casa da minha mãe Mas amanhã é o dia que eu vou viajar Então já posso dar um spoiler pra vocês Que eu não vou morar mais no Brasil Mas aí vocês vão ver aonde que eu vou morar E então eu... Amanhã, hoje esse vídeo está saindo no dia 26 Então dia 27 amanhã é o meu voo Então eu vou ficar um tempo aí Eu não vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir postar um vídeo tão recente assim pra vocês Então também pra dar um pouco de satisfação E é isso, então eu vou mostrar pra vocês aqui o meu computador Aqui tá o meu computador, eu vendi ele Um tipo um familiar Tá ali embaixo ali, eu vendi com o mouse, teclado e tal da Razer E ali tá o monitor, que esse monitor na verdade não era o meu monitor principal Como vocês sabem, ele era um monitor secundário pra ler comentários Mas ele já deu o que tinha que dar Então eu vou montar ele agora ali Vou montar o computador ali E vou tirar as coisas que eu tenho que tirar deles Bom, eu fiz mais esse vídeo pra falar pra vocês que realmente é o dia de eu... É a última coisa, foi a última coisa que eu vendi Das coisas que eu precisava vender E que dá uma satisfação pra vocês Que provavelmente essa semana eu vou postar shorts Não vou conseguir fazer vídeo Tá um pouco corrido pra mim Mas não desistam de mim, não desistam do canal E tenham paciência, peço paciência que vai valer a pena Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Valeu, tamo junto Fui! Tchau